É aqui, né? Eu sou de bom, eu vou cobrar. Vamos lá! Preciso te entregar tudo o que sou Minha vida E tudo De valor Os meus sonhos Eu te dou E eu recebo O seu amor E eu recebo 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 Te entregar Te entregar Tudo o que sou Minha vida E tudo De valor Os meus sonhos Eu te dou Eu te dou E eu recebo O seu amor O seu amor Muda-me Transforma-me Conforme o seu Querer 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 Pra que no final Tudo seja Tudo seja Seu 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.